Os alunos que vão participar do ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes de 2015, tem até o dia 21 de agosto para conferir as informações cadastradas pelas instituições de ensino e se houver necessidade pedir a correção desses dados. O exame vai ser aplicado no dia 22 de novembro a estudantes que estão concluindo 26 cursos superiores em todo o país. Criado em 2004, o ENAD faz parte do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior e analisa o rendimento de estudantes de cursos de graduação. É obrigatório para todos os alunos que forem selecionados. Mais informações no site do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, ligado ao Ministério da Educação. De Brasília, João Pedro Neto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto